Meu Deus, dá a chinela do pai, dá a chinela do pai, lalá, dá a chinela do pai, lalá, dá a chinela do pai, lalá, dá a chinela do pai, dá a chinela do pai, dá a chinela do pai, lalá, dá a chinela do pai, lalá, dá a chinela do pai, lalá, Dá ela na chinelinha do pai Tá cheirando a chinela do pai Dá a chinelinha pra mãe Dá a chinelinha pra mãe Dá a chinelinha pra mãe